Mais de 130 mil pessoas foram atendidas pelo Serviço de Orientações e Informações sobre Drogas, o Ligue 132, em três anos. Só o tabaco levou mais de 50 mil pessoas a pedirem orientações. Fumar, um hábito que leva a morte 6 milhões de pessoas no mundo todos os anos. O tabagismo é um dos responsáveis pelo desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, como câncer, doenças pulmonares e cardiovasculares. Eu fumo tem dois anos só, não consigo mais parar. Já tentei e não consegui. Se eu conseguisse parar pelo menos um mês, eu parava de fumar. Mais? Não consigo. Para ajudar essas pessoas, existem grupos em vários lugares do país. Esse, no Hospital Universitário de Brasília, é um deles. Essas pessoas se reúnem aqui uma vez por semana para aprender mais sobre como combater o vício e também sobre os problemas que o tabagismo pode gerar à saúde. E olha que não são poucos. O cigarro, quando fumado, ele não vai para o pulmão. Ele cai dentro da corrente sanguínea. E nós temos sangue desde a raiz do cabelo até o dedão do pé. Faz mal para desde o cabelo cair do cabelo até o dedão do pé. A Maria Marinalva de França fumou durante quase 40 anos. Agora, ela está na segunda tentativa para parar de fumar. Ela conta que já não põe o cigarro na boca há quatro meses e já sente a diferença. Você dorme melhor, você fica cheirosa, você não fede aquele cigarro. Eu passo no fumado hoje em dia, de longe assim, eu já sinto um fedor de barata. Você tem mais ânimo, você fica feliz, você está conseguindo uma coisa que você quer. Para achar lugares como esse, existe o Ligue 132 do Ministério da Justiça, que funciona em todo o país e que traz orientações não só sobre como parar de fumar, mas também sobre outras drogas. Entre 2012 e 2015, o serviço já atendeu 130 mil pessoas, mais de 50 mil delas referentes ao uso de tabaco. A supervisora e psicóloga do serviço explica que ao ligar para esse número, a pessoa aprende a traçar estratégias para largar o vício. Uma das propostas dos atendimentos do serviço é oferecer uma intervenção que nós chamamos de intervenção motivacional ou entrevista motivacional, que está baseada em aspectos de aumentar o nível, aumentar os índices, enfim, de motivação da pessoa para parar de usar uma droga. Estratégias que o técnico de áudio Renan Mesquita Filho espera seguir o resto da vida para ficar o mais longe possível do cigarro. Eu estava tendo problemas respiratórios, problemas de saúde, e chega uma hora que você tem que decidir. Se você quer sobreviver, se quer ter mais um tempo a mais de vida, ou se você vai se entregar. A ligação para o 132 é de graça.